O que é o Brasil? Uma luta no senhor Vencer demanda é o orgulho da nossa cor Meu canto é raça É nós que não cala Meu lugar de fala Beija-flor Salve o batalhado Uma luta no senhor Vencer demanda é o orgulho da nossa cor Meu canto é raça É nós que não cala Meu lugar de fala Beija-flor A duque de jeje na cor Sou quilombora O que é o descendente do zumbi Vem a vermelha de tal homem Meu sobrenome é resistente Se eu me posei Vem com sangue a mesma cor Minha deusa Mostra seu valor Correndo as veias tantos ideais Quem quer ir lá A liberdade Que fosse bem amor Que eu passei ao corpo do camor Ele é o saco dentro dos meus ancestrais Se a justiça de Xambô No terra e lá Os saberes de lã não vão permitir E as águas de hoje Lá vem toda a ignorância Só hoje a lá pode entender o que sofrir Se a justiça de Xambô No terra e lá Os saberes de lã não vão permitir E as águas de hoje E as águas de hoje Lá vem toda a ignorância Só hoje a lá pode entender o que sofrir Contatas Contatas não falaram pensamentos É preta a poesia da favela Eu pescava Que desama a opressão E o samba Eu vejo que sente dela Levante Brasil Carrega a alma de amor E sou eu Respeita o calor E o jeito que esse Chega nessa falsa condição Sou filho de orgulho Cuspa de iluminar o meu caminhar Guerreiro de negrinho e cabana Emprequecer é revolucionar Salve o batalá Flamuda no senhor Vencer depois Teu orgulho é nossa cor Meu canto é raça É voz de novela Meu lugar que fala Beija a flor Salve o batalá Uma luz é um senhor Vencer demais É orgulho da nossa cor Meu canto é raça É voz de novela Meu lugar que fala Beija a flor A dupe de jeje na cor Sou quilombola descendente do sol Vem a beleza de tráome Meu sobrenome é resistir Se eu e você O mesmo sangue e a mesma dor Minha Deusa mostra seu valor Correm nas veias tantos ideais Quem quer ir vão A liberdade fosse meia amor Que eu passe ao toque do candor Herança que vem dos meus ancestrais Se a justiça de Xangô Poder reinar Os saberes de lã Vão permitir Que as éguas de hoje Lá vem toda ignorância Só o chamar pode entender O que sofrir Se a justiça de Xangô Poder reinar Os saberes de lã Vão permitir Que as éguas de hoje Lá vem toda ignorância Só o chamar pode entender O que sofrir Portados 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 Não calaram pensamentos É preta poesia Deus tavela Meu Deus carma Que desalva a opressão Que os amados O que sofrir Amantes Receita Em Gene Chica Falsa Sou quem Amém. Amém. Amém.